E hoje para o nosso tema, né, bolo natalino, eu sei que muitas pessoas estão esperando por essa data, por esse dia, por essa decoração, porque decoração eu sei que a maioria das pessoas tem dificuldade. E o natal é uma época do ano que vende muito bolo, eu diria que é uma das melhores épocas para vender bolo, é o natal. Confeiteira boa não fica sem encomenda de bolo nessa época, né, as pessoas às vezes disputam uma vaga com a confeiteira para conseguir ter o bolo ali na sua senha de natal, para comemorar com a família, na véspera ou no próprio dia do natal, então caprichem, gente, aproveitem, absorvam esse conteúdo aqui para vocês arrasarem nos bolos de natal de vocês. Eu fiz aqui nesse bolinho a pré-espatulagem de um bolo, então eu cobri ele e espatulei. Espatulagem simples, eu já ensinei como fazer essa cobertura e espatulagem, não há cobertura buttercream, porque essa é exclusiva do curso Bolos Extraordinários, mas eu já ensinei como cobrir o bolo e como espatular para ele ficar perfeito, lisinho, retinho. Quem ainda não viu esse vídeo, esse vídeo está no meu canal do YouTube, então procurem lá que vocês vão achar como espatular o bolo, como cobrir o bolo e como decorar. Desculpa, como cobrir o bolo e como espatular. Aqui eu já fiz essa etapa para a gente ganhar um pouquinho de tempo, né, porque essa parte vocês já aprenderam. Então o que eu vou fazer aqui é imitar algumas árvores de natal com casquinhas de sorvete. Vocês vão ver que é muito simples, eu tenho aqui o meu buttercream num tom de verde, eu sei que algumas pessoas vão me perguntar qual corante que eu usei, e eu usei assim, ó, eu usei corante verde folha da Grand Chef, que ele parece mais um... deixa eu mostrar nessa câmera aqui, ó. Olha, ele é verde folha, mas aqui no potinho ele parece marrom, né, é bem estranho essa cor aqui, mas ele fica verde, tá, quando a gente mistura ele fica verde. É... eu usei esse corante, só que eu achei que ficou muito claro, aí eu coloquei preto também, aí eu achei que não ficou uma cor bonita, eu coloquei azul e amarelo. Por que azul e amarelo? Quando a gente estuda lá no primário, né, lá na quinta série, a gente aprende sobre as cores primárias, secundárias, enfim. E a junção do azul com o amarelo da verde. E eu queria um tom de verde um pouco mais escuro. O verde que eu tava conseguindo aqui com o verde folha, era um verde muito clarinho, e não lembrava muito a árvore de Natal, não lembrava muito o pinheirinho do Natal, né. Então eu quis deixar essa cor um pouco mais escura, por isso eu coloquei um pouquinho do preto, e um pouquinho do azul marinho e do amarelo. O azul marinho é pra ficar um tom mais puxando pro forte, né, e o amarelo pra deixar mais esverdeado. Então, eu fiz uma mistura de cores, tem que ir misturando e ir mexendo, tá, gente? Coloca um pinguinho, mexe, coloca um pinguinho, mexe, e vê qual que é o resultado, né. Porque não tem, assim, uma quantidade exata, pra gente saber, ah, uma gota de um, outra gota do outro, não. Tem que ir misturando e mexendo, eu cheguei na cor que eu queria ter pra esse nosso buttercream. Então, o que eu vou fazer aqui, primeiramente, eu vou fazer algumas arvorezinhas pra colocar no topo desse bolo. Então, é importante que eu deixe esse bolo proporcional, tá? Se eu fizer uma árvore, talvez, muito grande aqui, talvez o bolo vai ficar um pouco esquisito. Então, o que eu gosto de fazer, quando eu vou usar essa decoração, é fazer uma árvore maior, outra menor, outra menorzinha. Então, eu vou aqui avaliando conforme eu vou fazendo. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, ó, eu vou pegar essa casquinha de sorvete, e agora eu vou com o biquinho, eu tô usando aqui um biquinho da Mago, que é o número 4B. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, é pequenos biquinhos por toda essa arvorezinha. Eu só encosto, sem segredo, não precisa fazer bicos perfeitos, porque nenhuma árvore tem ali os biquinhos totalmente perfeitos. A ideia é só cobrir toda essa casquinha com o biquinho e o buttercream verde. Ó, gente, um pequeno detalhe aqui, ó, eu deixei a pontinha aqui, dessa casquinha, sem o buttercream, pra eu poder pegar aqui nessa pontinha e posicionar aqui em cima do meu bolo, certo? Então, posicionei ele aqui, agora fica mais fácil pra eu terminar aqui sobre o bolo. Quem se sentir mais segura, também pode fazer tudo isso direto no bolo, tá, gente? Pode colocar a casquinha e depois fazer a cobertura aqui com o biquinho e com o buttercream. E eu faço até o chãozinho ali pra ficar bem realista mesmo. E depois eu completo aqui em cima também. Pronto, a minha primeira árvore já tá pronta. Olha que linda que ela fica, gente! Agora eu vou pegar uma menorzinha, vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar direto aqui no bolo que fica... Bom, não vou ter como colocar direto porque eu preciso entrar com o bico ali. Então, deixa eu fazer aqui pra vocês conseguirem ver. Simplesmente, biquinhos, apenas encosto rapidinho. Isso aqui é rápido pra fazer também, tá, gente? Porque não tem uma ordem, não preciso seguir uma sequência, uma coisa muito exata. Preciso fazer com que pareça com uma árvore de Natal, mas o próprio formato já faz isso, né? Então, não tem sérias dificuldades, não. Vou fazer mais uma árvorezinha aqui, dá pra ver aqui? Tá dando pra ver? Ó, o legal é não ficar perfeito isso aqui, tá, gente? Porque quanto mais imperfeito ficar, ele vai parecer mais com uma árvorezinha de Natal. Então, por isso que eu não tô me preocupando em fazer biquinhos totalmente iguais, não tô tentando uma sequência muito retinha, né? Porque eu só quero que pareçam as pontinhas aqui como se fossem as folhinhas dessa árvore. Por isso que eu, ó, eu toco aqui e já levanto. E é rapidinho, ó, não precisa ficar com muita história em cima disso aqui, não. Ó, eu vou posicionar aqui. Ó, entendeu por que que eu coloquei uma mais pro lado, a outra aqui. É importante só completar pra não aparecer aqui a casquinha, né? Se você ver algum cantinho que tá aparecendo, Faz ali, ó, e completa, né, a casquinha pra não aparecer que é uma casquinha de sorvete. Ó, então aqui eu tenho três árvores lindas de Natal. Agora, o que eu tenho aqui, ó, são também as casquinhas, mas o que que eu fiz? As casquinhas, né? Mas o que que eu fiz? Eu cortei elas ao meio, ó. Eu tirei, por exemplo, isso aqui era uma casquinha só. Eu dividi ao meio, porque eu vou colar aqui na lateral do meu bolo algumas casquinhas dessas aqui. Tá certo? Então, cortei elas. Então, eu vou colocar elas aqui na lateral do meu bolo. Quantas vocês quiserem, tá, pessoal? E, ó, pra cortar a casquinha, bem simples. Usei uma faca mesmo, e vou completando aqui, mais ou menos, na mesma distância de todas elas. Uma mais alta, uma mais baixinha, pra ficar uma coisa mais irregular. Não precisa ficar do mesmo tamanho. É até legal que não fique, né, do mesmo tamanho. E vou fazendo da mesma forma aquilo que eu fiz nos anteriores. Ó, aqui as nossas arvorezinhas já estão completas. O que que eu posso fazer ainda, gente, ó? Eu tenho aqui aquelas bolinhas de chocolate, bolinhas de cereal, que são revestidas com chocolate, né? Eu posso colocar essas bolinhas, ó. Vou jogar elas aqui nas arvorezinhas, porque como o nosso buttercream tá macio, ele vai colar. Se eu tentar colocar muito de pertinho, pode ser que eu encoste aqui no buttercream, então, eu não quero fazer isso. Eu só vou jogar aqui. Poderia colocar no dourado, por exemplo, no pozinho peralizado dourado, pra dar um efeito aqui mais natalino. Mas eu vou usá-las assim, branquinhas mesmo. Só pra dar um charmezinho. Tô espalhando aleatoriamente. Uma ou outra eu joguei fora do pinheirinho, mas tudo bem. Também não é um problema. Só acertar a mira na próxima, né? Tá bom, né? Bem lindo já. Dá pra colocar com pinça também, né? Dá, dá pra colocar com pinça. Só que a ideia aqui, gente, é fazer bolo rápido. Não é pra vocês ficarem, né, sofrendo aqui, naquela função. Vocês têm 20 bolos pra fazer? Aí vocês vão colocar uma por uma aqui, 30 bolinhas, né? Vai levar um tempo. Então, joga assim aleatoriamente, não precisa ficar exato. Até porque o bolo é um bolo mais rústico, né? Vocês estão vendo que ele é um bolo lindo, porém é um bolo que não exige tanta... É, precisão. É essa a ideia mesmo dessa decoração, tá? E agora, gente, pra finalizar, ó... Esse bolo já poderia ficar assim, porque ele já tá lindo desse jeito. Não precisaria colocar mais nada, né? Mas pra finalizar, eu vou imitar uma neve aqui, tá? Normalmente, nessa decoração, eu uso açúcar gelado. Açúcar gelado não é pegar açúcar e colocar na geladeira, tá? Gente, é um açúcar próprio que tem esse nome, açúcar gelado. Você compra em casas de confeitaria e ele vem esse nome, açúcar gelado. Na verdade, não é um açúcar. É um mix de ingredientes lá que se parece muito com açúcar. Mas por que eu uso esse tipo de açúcar, né? Em tese, açúcar. Porque esse tipo de açúcar, o bolo aqui, ele não vai absorver. Então, quando eu coloco açúcar comum, açúcar de confeiteiro, o próprio buttercream, ele absorve esse açúcar de confeiteiro, açúcar impalpável, e fica parecendo aquele aspecto molhado. Não vai ficar legal, não vai ficar parecendo uma neve. Mas o que eu quero é que pareça uma neve. Então, com o açúcar gelado, eu consigo esse efeito. Ou então, com leite em pó. Eu vou fazer aqui com leite em pó, porque é um ingrediente que as pessoas têm mais acessível. Mas se vocês tiverem e puderem usar o açúcar gelado, dá um efeito melhor ainda. Porque a cor dele é bem branquinha. E é mais branquinha do que o leite em pó. Então, vai ficar mais real o efeito de neve, tá? Aqui eu vou usar o leite em pó só pra mostrar pra vocês que também pode ser feito com leite em pó, tá? Eu vou simplesmente polvilhar aqui sobre as nossas arvorezinhas. E o leite em pó também é legal, porque não absorve assim com tanta facilidade, né? Então, vai dar esse efeito de nevezinha que a gente quer pro nosso bolo. Como o buttercream, ele tem um tonzinho um pouco mais cor de champanhe, assim, uma cor mais cremezinha, o leite em pó vai acompanhar mais ou menos essa cor, né? E vai ficar legal do mesmo jeito. Então, aqui a nossa primeira decoração natalina está pronta. Olha que coisinha mais lindinha. Eu achei muito fofo. Quem quiser pode colocar as bolinhas de outra cor, né? Pra ficar um pouco mais coloridinho. Mas eu, assim, já achei ele muito lindo. Certo? Vou pegar outro bolinho ali agora. Como é uma decoração muito rápida, eu pensei, ah, vou fazer dois, então, né? Vou fazer dois porque é muito rapidinho, então... Elas merecem aprender mais um. Então, eu preparei aqui um vermelhinho, que também é a cor do Natal. Bom, gente, aqui eu vou fazer aquele truquezinho da espátula. Porque eu quero fazer uma linha reta. E se eu tentar confiar no meu olho, não vai ficar tão reto assim. Então, sempre eu uso uma espátula quando eu quero fazer alguma marcação no meu bolo. Pra fazer algum detalhe, né? Alguma... Alguma coisa de bico. Deixa eu tentar só fazer uma linha imaginária aqui. Porque aqui eu tenho a marcação certinha de onde eu vou fazer os meus risquinhos. Por que que eu tô fazendo aqui de um lado pro outro? Porque eu consigo... Se eu fizesse um mais aqui, eu teria bem certinho a distância entre um risquinho e outro, né? Então, eu não tô marcando em cima, porque em cima eu não quero fazer detalhes. Mas aqui na lateral eu quero fazer. Então, por isso que eu tô fazendo essa marcaçãozinha. Tô fazendo só na quina aqui do meu bolo. Pra eu ter a distância certinha entre um bico e outro. Então, eu fiz aqui pequenas marcações. E eu vou fazer aqui com esse biquinho alguns detalhes. Então, vamos lá. Tô fazendo uma linha reta aqui. Esse biquinho aqui é um biquinho que tem a numeração 107 da Mago. E ele faz um detalhe um pouco diferente. Vou pular um. Ele faz quase como uma florzinha, assim. Ele é bem... Faz uma curvinha aqui nas pétalas. Eu tô acompanhando o risquinho que tem aqui. Porque, como eu falei, se eu for tentar confiar no meu olho, não vai dar muito certo. Bem legal. Agora, eu vou usar outro bico. Aqui, gente, o que eu vou fazer? Eu gosto do modelinho tricôzinho, né? Então, fazer uma pra lá. Uma pra cá. Tá dando pra ver, amor? Tá. E agora, pra finalizar... Eu vou colocar aqui algumas cerejinhas. Deixa eu ver se eu preencho aqui nesse meio. Vou preencher aqui, ó. Nos cantinhos pra não ficar sem conexão com o desenho ali de baixo, tá? Só pra ligar uma coisa à outra. Pra parecer um desenho só, né? E aqui, onde eu fizer essas ligações, eu vou colocar cerejinhas. Essas são cerejas de verdade. Não são cerejas daquelas em conserva, né? São cerejas naturais. Muito bom. Eu já sei pra onde vai essa cereja. Isso aí. Porque cereja é uma fruta muito natalina, né? Nessa época do ano. É uma fruta que... Remete muito ao Natal. E é uma fruta que a gente consegue nessa época do ano. Fora dessa época, é muito difícil a gente conseguir cereja, né? Mas eu dei sorte e consegui aqui no supermercado. Mas se você não conseguir, pode ser morango, pode ser framboesa, pode ser... Amora, né? Tem várias frutas que ficam legais também nesse sentido. Vou fazer ainda aqui embaixo, um detalhezinho só pra acompanhar o desenho, né? Do branco e do... E do vermelho. Só pra não ficar sem esse acabamento aqui embaixo. Aqui eu vou fazer biquinho simples mesmo. Aproveitando... A mesma manga que eu tô usando aqui pra confeitar. Gente, fala sério. Isso aqui não precisa ter talento, né? Vocês viram que eu só marquei e apertei o bico aqui. E o bico, gente... Ai, tenho dificuldade com o bico. Pega o bico, faz um creme, passa uma tarde treinando. Eu duvido que você não vai desenvolver a tua habilidade de trabalhar com o bico. Tenho certeza que vai dar certo. Então, esse é o nosso segundo modelinho do bolo natalino. Música Legenda Adriana Zanotto